No Vale do Paraíba do Sul, vemos a Serra da Mantiqueira. Um enorme paredão de rocha e vegetação corta o horizonte. Do alto da montanha, descem rios de águas geladas e transparentes. Em volta, uma floresta densa e diversa resiste às mudanças provocadas pelo homem. Uma terra que guarda mistérios e surpresas, habitada por aves tão variadas quanto suas cores, onde a temperatura pode cair abaixo de zero. E cada planta ou animal está inteiramente integrada aos ciclos vitais deste lugar. Uma região que foi quase toda desmatada séculos atrás. Mas ali, talvez por conta do terreno muito íngreme, do frio ou por sorte mesmo, a floresta não desapareceu por completo. Quem passa pela estrada que corta o vale, tem pouca noção de como esse lugar é especial. O Parque Nacional do Itatiaia fica entre as duas capitais mais populosas do país. Praticamente na divisa dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Criado em 1937, protege uma área de pouco mais de 28 mil hectares. Começamos o trabalho de campo cedo. E subimos pela parte mais baixa do parque, através de morros arredondados cobertos pela Mata Atlântica. E logo passamos pelo rio Campo Belo. Em volta deste rio, cresce uma floresta luxuriante, com árvores altas cobertas por bromélias, samambaias gigantes e muitas palmeiras. Em meio às plantas, na copa das árvores, perto do solo, em todos os lugares, aves, muitas aves. Na procura por comida, o caneleiro castanho se junta a grupos mistos com várias outras espécies. Mais para frente, as tiribas aproveitam as primeiras horas do dia para se fartarem com os frutos de uma palmeira. E depois de comer, é hora de cuidar da plumagem. Um hábito importante para retirar parasitas, sujeiras e fortalecer os laços familiares. Ali próximo, encontramos um sanhaço cinzento, também à procura de frutos. No meio das folhagens, as plumas coloridas do suruco ar variado chamam a nossa atenção. Esta ave pode ficar empoleirada no mesmo lugar por um bom tempo. Mas quando voa para capturar insetos, realiza manobras ágeis em meio às copas das árvores. Ao contrário do suruco ar, o pica-pau anão barrado não para um segundo. Um dos menores pica-paus voa bem rápido de galho em galho atrás de larvas e insetos adultos. Um grupo de macacos pregos também busca o que comer nas árvores. Embora as frutas sejam o seu alimento preferido, podem incluir na dieta insetos, aves e até pequenos mamíferos. Muito inteligentes, são capazes de utilizar variadas ferramentas. E passam o dia em movimento, cutucando e vasculhando cada pedacinho da floresta atrás de comida, deixando um rastro de coisas mexidas e arrancadas neste caminho. Seguimos adiante e nos vimos rodeados por pés de palmito jussara. Antes abundante em toda a mata atlântica, esta palmeira tem desaparecido de vários lugares por conta da extração ilegal do palmito. Seus frutos servem de alimento para dezenas de espécies, como o araçari-banana. Esta ave é típica de regiões montanhosas e se alimenta de diversos outros frutos, além do palmiteiro. Subindo um pouco mais, reencontramos o rio Campo Belo. Ele nasce no alto da serra e, ao descer a montanha, dá origem a belíssimas cachoeiras. Caindo de 40 metros de altura, a cachoeira Véu de Noiva é uma visão surpreendente dentro da mata. Numa árvore próxima, somos atraídos pelo colorido exuberante da saíra Sete Cores. Isso poderia fazer dela um alvo fácil para os predadores, mas esta saíra também faz uso da estratégia de se juntar a grupos mistos. Enquanto a maioria come ou procura comida, tem sempre alguém de vigia. E todos os membros do grupo saem ganhando com isso. Nas primeiras horas da manhã, a maioria das aves está focada em saciar a fome da prole ou de si própria. Por isso, um beija-flor rubi faz uma breve pausa. Só os machos adultos possuem o tom avermelhado na garganta. Como outros tipos de beija-flores, pode consumir alguns insetos, mas prefere mesmo o néctar das flores. Além disso, é um animal bastante territorialista, protegendo seus locais de coleta com bastante rigor. Ali perto, uma catirumbava também aproveita a companhia do grupo para caçar insetos. Os tiês de topete se associam a outras espécies com o mesmo propósito. A diferença é que nem sempre as outras espécies do grupo são aves. Esses pássaros podem seguir macacos pregos ou outros primatas. Seguindo por outra trilha, chegamos à Cachoeira do Itaporaní. Retornamos e passamos por um lugar onde o rio forma uma piscina cercada pela floresta. O Poço do Maromba. Próximo do solo, um entufado ao mesmo tempo se exibe e se esconde. De comportamento arisco, é difícil de avistá-lo. Como outros habitantes do sub-bosque das florestas densas e bem conservadas, esta espécie sofre muito com o desmatamento e a progressiva fragmentação da mata. Numa área um pouco mais aberta, observamos um sanhaço de encontro amarelo. Neste trecho, sentimos um cheiro forte. E parecia que um grupo numeroso de animais havia passado por ali há pouco. Com o auxílio de câmeras especiais, conseguimos imagens de um bando de queixadas. Tinha até fêmeas com filhotes. E uma onça parda que seguia o grupo de perto. Continuando pela trilha, encontramos uma ave que, à primeira vista, parece um bentiví, mas não é. Ele habita as copas das árvores e, apesar da coloração semelhante, o neinei possui um bico mais largo e achatado. E seu canto é completamente distinto. A tarde começa a cair e um casal de maracanãs procura uma árvore para passar a noite. De manhã bem cedo, seguimos para a trilha que leva aos Três Picos. Um dos nossos objetivos é encontrar o ameaçado Muriqui do Norte. Antes mesmo da subida, vimos um tico-tico ocupado, limpando as penas. É fácil encontrá-lo em toda a Serra da Mantigueira. Ali nos deparamos com um caxinguelê. E observamos alguns casais de saís azuis. Machos e fêmeas possuem colorações distintas. Eles são azuis, já elas são esverdeadas. Mas, na verdade, o verde é a base da cor de ambos. Só que o macho possui um segundo reflexo de cor que faz com que ele pareça azul. Nem bem subimos, avistamos um grupo de sauás. A maioria sumiu rapidamente da nossa vista. Mas um ficou. Parecia achar que não o víamos. Estava ele ali, silencioso. Mas de manhã bem cedo, quando está meio escuro ainda, seus poderosos gritos ecoam pela mata. Ainda neste primeiro trecho da subida, topamos com um tiê-sangue. A coloração espetacular é exclusiva dos machos adultos. De repente, a névoa tomou conta de tudo e parecia até chuviscar. Paramos um pouco e ficamos olhando a paisagem. As bromélias. Os palmitos jussaras. Os samambaia-sus. Quando resolvemos retornar, o tempo começou a abrir. E o sol foi saindo aos poucos, iluminando os detalhes da mata. E encontramos várias outras bromélias. Inclusive uma espécie rara, ameaçada de extinção. Um beija-flor de testa roxa faz uma pausa entre uma flor e outra. Ao colher o néctar de várias flores, ele acaba transportando o pólen, promovendo a fecundação de várias plantas. No caminho, encontramos uma embaúba prateada. E flores, como a begônia. E o maracujá ametista. Nesta árvore, vários pássaros parecem interagir. O ferro velho macho é azulado. Já a fêmea é bem amarela. Os dois se revezam, tanto na construção do ninho, quanto na procura por materiais para confeccioná-lo. Apesar do soldado não ter o costume de integrar esses grupos mistos, eventualmente pode fazê-lo. O que acaba modificando a sua dieta. De frutos, quando está sozinho ou em casal, passa a comer insetos e outros pequenos invertebrados. Durante o voo, um beija-flor preto exibe os detalhes em branco na plumagem das asas e da cauda. Machos e fêmeas praticamente não diferem em termos de aparência. Em outra árvore, um trinca-ferro nos olha assustado. Por causa do canto melodioso, este pássaro é alvo de traficantes de animais silvestres. Neste trecho da floresta, avistamos um pequeno bando de tietingas. Em grupo, é mais fácil procurar alimento. De insetos a frutos suculentos. Apesar da enorme diversidade de espécies observada nesta trilha, um animal não foi encontrado. O parque é o local mais ao sul onde eles podem ser vistos. Criticamente ameaçado de extinção, o Muriqui do Norte vive em grupos com dezenas de indivíduos em florestas densas. Maiores primatas das Américas, os Muriquis são completamente vegetarianos e se deslocam pelas copas das árvores com uma elegância e uma agilidade que impressionam. Descemos em direção aos limites do parque e no mirante do último adeus, olhamos a montanha admirados. Na subida para a parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, vemos a mata que se transforma com a altitude. Na encosta íngreme surge uma floresta adaptada ao frio e ao vento. Mais para frente, chegamos a um pequeno vale repleto de aralcárias. Esta árvore ameaçada de extinção encontra no alto da Serra da Mantiqueira o limite norte da sua distribuição. Subindo mais, a vegetação se torna mais baixa e vemos a serra que segue em direção a São Paulo. Um mar de nuvens cobre o vale do Paraíba do Sul. No planalto, a floresta cede lugar aos campos de altitude. No sopé das montanhas, brotam nascentes de águas cristalinas, como a do rio Campo Belo. O rio desce serpenteando através de uma fissura do maciço e segue quase escondido no meio da vegetação. No arbusto próximo, vemos uma maria preta de garganta vermelha fêmea. Diferente do macho, todo preto, ela exibe a característica que dá nome à espécie. Represado, o rio cria um pequeno lago, cercado por moitas de uma espécie de capim que ocorre somente no estado do Rio de Janeiro. Ali perto, um sabiado banhado. O pássaro costuma viver em áreas de pântano ou campos úmidos, capturando pequenos anfíbios, peixes e insetos, e também come sementes. Não importa se é outono ou verão, aqui em cima o clima é sempre instável. Mas o frio é uma certeza o ano inteiro. Entre maio e novembro, a temperatura pode cair abaixo de zero. Invernos mais rigorosos, pode até nevar. Em 1985, a neve caiu por nove horas seguidas e os termômetros marcaram 13 graus abaixo de zero. Seguimos pelo planalto. No centro do maciço do Itatiaia, vemos uma montanha que se destaca na paisagem. Diante de nós, o pico das agulhas negras surge, imponente. Com quase 2.800 metros de altitude, é um dos pontos mais altos do país. Formado a partir do resfriamento do magma incandescente que emergiu do centro da Terra há milhões de anos, é o que restou de um enorme vulcão. Composto por uma rocha rica em quartzo, foi erodido com o passar do tempo, apresentando hoje um aspecto peculiar com canaletas finas que lembram agulhas. Nesta mesma trilha, avistamos ao longe as prateleiras. Entre as duas montanhas, várzeas turfosas com pequenos lagos rasos e fendas profundas. Na beira de uma dessas lagoas, encontramos uma floresta de bambuzinhos, uma planta que domina os campos de altitude. No meio dessa vegetação, observamos a carne de vaca, que ganhou esse nome devido ao cheiro dos ramos quando arrancados. Na manhã seguinte, mesmo com o tempo aberto, ventava muito. Apesar disso, seguimos por outra trilha. Chegamos à beira do planalto. Em contraste com os campos aqui de cima, nas vertentes dos morros, vemos o verde escuro da floresta. Ali nos aproximamos do Pico do Couto, o segundo ponto mais alto do parque e do estado do Rio de Janeiro. Retornamos e seguimos por outro caminho. Chegamos a um platô de onde sobe o Pico das Prateleiras, que mais parece um amontoado de rochas, consequência dos movimentos tectônicos que suergueram este maciço. Chegamos a um local repleto de bromélias. Nos vales encaixados, a floresta sobe até os campos de altitude. Caminhando de volta, passamos rente a uma fenda lateral, onde o rio forma a Cachoeira das Flores. No verão, voltamos à parte alta do parque. Como já era esperado, ao invés do clima típico desta estação, encontramos frio e um tempo chuvoso, bem fechado. Mas uma surpresa nos aguardava. Neste período, o campo de altitude fica repleto de flores, como a da valeriana, da estévia, que forma pequenas ilhas de vegetação. Antes abundante no sudeste, esta planta está cada vez mais rara. Do grafistilis, um parente nativo e pouco conhecido dos girassóis, da verbena, com suas flores que atraem abelhas e borboletas. Uma associação que possibilita a polinização da planta. O mesmo artifício utiliza o cravo do campo. Sua flor atrai a mosca porco-espinho, que ao se alimentar, age também como polinizadora. Esta mosca parasita larvas de mariposas e outros insetos, desempenhando um papel importante no controle natural desses animais. As chuvas constantes encharcam o solo e aumentam a vazão dos rios do Planalto. O solo úmido favorece o aparecimento do minhocossu, um invertebrado gigante ameaçado de extinção. Este animal pode atingir até dois metros de comprimento. E como outras minhocas, fertiliza e aumenta a porosidade do solo. Caminhando por este lugar, nesta época do ano, temos a exata noção de como este ambiente é rico em biodiversidade. Em poucos metros, encontramos várias espécies de plantas distintas, como o poejo do campo, uma espécie utilizada na medicina popular. O cawaburi roxo, uma planta da mesma família do café. O morango silvestre, única espécie de morango nativa do Brasil. A campânula, uma planta adaptada a ambientes com muita umidade. Uma mimosa, que só existe aqui e nas Serras Mineiras. E um lírio azul. No período mais seco, esta planta perde a flor e as folhas. Fica só o bulbo enterrado. Com o retorno das chuvas, o bulbo rebrota e a planta surge renovada. O Planalto abriga também uma grande variedade de orquídeas. Duas espécies de astromélias. E diversas ervas com flores. Como esta, que dá origem a um óleo essencial que combate infecções bacterianas. Além disso, muitas dessas plantas estão ameaçadas de extinção. Como a açucena e a budiléia. Percorrendo o Planalto, encontramos um animal que é símbolo do parque. Na primavera e no verão, é fácil encontrar esse anfíbio de hábitos diurnos. No período chuvoso, o sapo flamenguinho se reproduz e coloca seus ovos em poças de água temporárias. Os gerinos logo se desenvolvem. Quando a seca e o frio mais forte chegam, o bicho se enterra e entra em hibernação. Meses depois, quando o clima fica mais úmido de novo, o sapinho acorda e o ciclo todo recomeça. Ao seguirmos adiante, encontramos fezes ainda frescas de um lobo-guará. Ouvimos o seu latido de perto, mas não conseguimos vê-lo. O lobo-guará é o maior dos cães nativos e costuma formar casais que defendem o território em conjunto, mas só ficam próximos na época da reprodução. Animal típico do cerrado encontra refúgio nos campos de altitude da Serra da Mantiqueira em plena mata atlântica. Logo à frente, avistamos um habitante do parque pouco conhecido, a Corredeira Lisa, também chamada na região de Boipeva. Parada no meio da chuva e de dia, é na verdade uma serpente noturna que se alimenta preferencialmente de pequenos anfíbios. Neste caminho, observamos várias espécies de aves, como o tico-tico e o sabiá laranjeira. O tempo seguia instável e resolvemos percorrer outro caminho da parte alta do parque. O trajeto da vista para o norte da serra com vários profundos cobertos por florestas. logo de início, passamos por um belíssimo lago. Neste percurso, encontramos vários deles. E fica evidente que este planalto é como uma enorme caixa d'água, alimentando os rios que descem a montanha o ano inteiro. Num vale mais à frente, vemos ao longe o rio Ayuruoka, que tem a nascente mais alta do país. Passamos por um de seus afluentes que desce o morro para encontrá-lo. Avançamos em direção ao ponto mais alto da trilha, beirando o planalto. Passamos por mais um vale. E encontramos uma macela do campo coberta de flores. A serra avança até Minas Gerais, se afastando de nós até formar um desenho opaco contra o horizonte. Chegamos à base da Pedra do Altar, no centro do planalto. Uma paisagem espetacular. No fim da tarde, o sol iluminou os pontos mais altos. A temperatura caía rapidamente. A névoa dançava com o vento. E resolvemos ir embora deste lugar surpreendente. Um parque único que protege uma biodiversidade impressionante. Música Música Amém. Amém.